Estou sentado aqui, olha quem é que vem ali, ó Ah, rapaz É o cordeiro de Deus Ovelha, é um... Geluí falou assim, que ia separar o bode das ovelhas Mateus 25 As ovelhas representam o povo perfeito E olha só, eu estou aqui, gente, ó Quem vem ali, ó É uma coisa impressionante, não tem ninguém aqui, ó Ó Tem ninguém aqui, ó Eu vim de casa, estou aqui, vamos conversar um pouquinho mais deles A rua aqui não tem ninguém Quando eu boto aqui, ó Olha ali, ó Parou ali, ó Lá vem, ó Na capital, uma ovelha dessa andando, não É impressionante Olha só Tem mais que um negócio azul no pescoço, parece Olha Olha Tem mais que um negócio azul no pescoço, parece Tem mais que um negócio azul no pescoço, parece É impressionante Tem mais que um negócio azul no pescoço, parece